Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, o calor do verão, o abraço do amigo, um aperto de mão, um sermente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo salvador. Jesus Cristo salvador. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, o calor do verão, o abraço do amigo, um aperto de mão, uma sermente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo salvador. Jesus Cristo salvador.